Salve, salve galera! Bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre de Paraquedismo e agora vamos jogar do avião com mais um maluco que veio curtir fortes emoções com a gente. Vamos conhecê-lo? Estou aqui com o... Bruno! Bruno! E aí garoto, quem foi que teve essa ideia maluca pra se jogar do avião? Aqui ó! Aê, homem de boas ideias! Vamos fazer o treinamento ali? Acompanha! Vai lá! Isso! Muito bem, acabou! Muito bom! Muito bom! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Loucura, loucura, galera! Tem habilitação? Não, né? Vamos lá! É isso aí! Parabéns, parabéns! 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 Vamos voltar lá! Ok? Valeu, garoto! Obrigado! Valeu! Tchau! Já estamos em terra firme e agora ele vai contar pra vocês aí de casa como foi a aventura dele. É com você, garoto! Pode falar assim mesmo? Sim, sim! Fique à vontade! Tá bom! Aí, garoto! É nóis! Fortes emoções só aqui na Queda Livre! Vem pra cá, aguardamos vocês! Valeu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso! E eu pularia de novo, Carol! Eu não sei como é que eu fui parar aqui, não. Quando lhe falaram, eu fiquei com meia grade, porque senão não posso ir. Muita adrenalina pra mim.